Aeroportos e estradas do país movimentados com o fim do feriado de carnaval. E no meio da folia, muita gente perde a carteira de identidade e habilitação. Itens como esses podem ser recuperados com a ajuda dos Correios. E chegou a hora de acertar as contas com o Leão. Prazo para envio da declaração do Imposto de Renda começa amanhã. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube. Ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O Repórter NBR começa agora. Olá, boa noite no ar o Repórter NBR. Com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 6 de março. Com o fim do carnaval, é grande o movimento nos aeroportos do país. A estimativa da Infraero é de que a movimentação nos terminais chegue a um milhão e meio de passageiros. Cerca de 1% maior que no mesmo período do ano passado. A repórter Luciana Colares de Holanda visitou o aeroporto de Brasília e conta pra gente o que encontrou por lá. Gente pra lá e pra cá, filas, despedidas. É fim de carnaval, hora de voltar pra casa. Tem quem veio encontrar a família, quem veio curtir a folia. Eu vim pro carnaval mesmo, achei legal, porque ninguém espera carnaval de Brasília e tem bastante boquinho, tem bastante coisa. Eu moro em outro estado, moro em João Pessoa, porque eu estudo lá, faço faculdade lá. E aí, tava com saudade da família e aproveitei um pouquinho pra vir. Brasília não tem tradição de carnaval. Por isso, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek não está entre os mais movimentados do país nesta época do ano. Mesmo assim, a movimentação foi intensa nesses dias e as companhias incluíram na malha aérea do aeroporto de Brasília 22 voos extras. A previsão é de um fluxo de 1.947 pousos e decolagens no período, para atender entre 200 mil e 300 mil passageiros. Já nos seis principais aeroportos do país neste período, que são Galeão, Santos Dumont, Guarulhos, Congonhas, Salvador e Recife, segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o movimento esperado entre os dias 1º e 7 de março é de 7 milhões de passageiros entre voos nacionais e internacionais. Eu estou indo para o Galeão. A expectativa é de muita gente, muito trânsito de pessoas para lá e para cá, congestionamento. Nos 46 aeroportos administrados pela Infraero, a expectativa é registrar 1,5 milhão de passageiros durante os dias de folia, estimativa que é 1% maior que no mesmo período do ano passado. A gente é daqui de Goiás, mas atualmente moramos no Ceará, nós moramos no Ceará e viemos rever a família, os familiares, os amigos. Termina hoje a Operação Carnaval 2019 da Polícia Rodoviária Federal. A ação é integrada à Operação Rodovida, que começou em 14 de dezembro do ano passado e segue até 10 de março. Mais informações com Luana Karen. Para a festa não terminar mal, todo o cuidado na volta para casa é pouco. Geraldo pega a BR-040 quase todo dia e acha importante o aumento na fiscalização. Praticamente todo dia eu pego essa BR aqui. É uma BR muito complicada, que sempre tem muitos acidentes e tudo. Então, acho muito válida essa fiscalização aqui. Neste feriadão, a Polícia Rodoviária Federal reforçou a fiscalização em Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Bahia. Estados onde no último carnaval aconteceram 40% dos acidentes de trânsito registrados no país. Na fiscalização, foram usados mais de 1.500 bafômetros, 600 motociclistas e mais de 2 mil viaturas, além de vários radares móveis. A gente está atuando com reforço no policiamento justamente para que a gente consiga reduzir esses números e a gente tem tido êxito nessa forma de abordagem. A ideia é combater práticas como o excesso de velocidade, a ultrapassagem em local proibido e a união de dois velhos conhecidos, o álcool e a direção. Durante a abordagem da PRF na BR-040, nossa equipe registrou este motorista sem carteira, fazendo transporte irregular. Faz transporte irregular sem ter aplicação. E o melhor jeito para terminar a viagem de forma tranquila é seguir as dicas da Polícia Rodoviária Federal. A gente orienta os condutores a, primeiro, respeitar a sinalização, também não dirigir embriagado e dirigir com prudência. Tudo que é feito para estar melhorando a segurança dos motoristas e toda a segurança de todos que estão transitando é sempre válido. E no meio da folia de carnaval, muita gente acaba perdendo os documentos. O achados e perdidos dos Correios é uma opção na hora de procurar esses pertences. A quarta-feira surgiu assim, cinzenta para muita gente. Carnaval ficou para trás e folia agora, só ano que vem. Hora de reorganizar a vida e voltar à rotina. O Ariel aproveitou para ir aos Correios. Ele perdeu o documento e foi até o achados e perdidos para conferir se o documento foi entregue. Olha, o Ariel não deu sorte. A identidade dele, infelizmente, não está aqui. Mas qualquer folião que tenha perdido o documento durante este carnaval pode seguir o exemplo dele e procurar a agência dos Correios da sua cidade. Assim, dá para conferir se o documento foi encontrado e deixado aqui. Eu não tinha ideia. Eu achei muito legal até. Acaba sendo uma mão na roda, né? Não sabia muito sobre isso. Que bom que eu fiquei sabendo e pude vir aqui procurar. Agora eu vou ficar de olho. Achou um documento na rua e não sabe o que fazer? Deixe em uma agência ou em uma caixinha dos Correios. Todos esses documentos são enviados para a agência central do estado. Você mora no interior e a agência central fica na capital? Não tem problema. Na agência da sua cidade, você confere se o documento foi enviado para a agência central. E os Correios enviam de volta para você. A taxa para retirada é de R$ 5,70. Outra opção é acessar o site dos Correios e conferir se o documento está lá. No site dos Correios, correios.com.br, no link achados e perdidos, ele consegue fazer a consulta através do nome dele, pelo número do documento também. O documento fica na agência por 60 dias. Se a pessoa não buscar, o documento é enviado para o órgão emissor. Funciona assim. Se a pessoa é de Minas Gerais e perdeu a carteira de motorista, por exemplo, o documento é enviado para o Detran de lá. Foi o passaporte? Os Correios enviam para a sede da Polícia Federal do Estado. Segundo os Correios, 30 mil documentos estão, neste momento, nos achados. Só hoje, no Distrito Federal, documentos de mais de 2 mil pessoas aguardavam para ser retirados. No Carnaval, a quantidade de documentos que chega por aqui triplica, mas o serviço funciona o ano todo. É um serviço de mais de 30 anos, que ele é prestado durante todo o ano. Por isso é importante a divulgação, o cidadão saber que os Correios têm esse serviço, porque muitas vezes ele perde o documento e não sabe que há essa possibilidade de recuperá-lo. O Sistema Único de Saúde vai ampliar a oferta da vacina contra meningite pneumocócica e contra a pneumonia. A determinação foi publicada hoje e nós vamos saber os detalhes com o repórter Pablo Mundim, que está no Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos que acompanham a NBR, a TV do Governo Federal. Pacientes acima de 5 anos de idade e considerados de alto risco, como aqueles com vírus HIV, câncer ou transplantados de medula óssea, também vão poder ter acesso gratuito à vacina VPC-13, que combate a meningite pneumocócica e a pneumonia. O governo federal ampliou a oferta dessas vacinas no Sistema Único de Saúde, o SUS, que terá um prazo de 180 dias para disponibilizar as doses nos centros de referência de imunológicos especiais. Essa vacina é indicada para a proteção de várias doenças, como pneumonia, meningite e sepse, que é a infecção e a falência de múltiplos órgãos. O SUS já oferece gratuitamente a VPC-10, que é indicada para a imunização de bebês e crianças entre 6 semanas e 5 anos de idade. Eu volto com você, Alessandra. Muito obrigada, Pablo, pelas informações. Um bom trabalho para você. O excesso de chuvas no começo deste mês tornou difícil o tráfego na BR-163. O governo federal vem trabalhando para normalizar a situação e a previsão é de que o tráfego seja restabelecido até sexta-feira. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, iniciou hoje uma viagem para vistoriar o trabalho das equipes e começou pela Serra do Cachimbo, no sudoeste do Pará. Esta é a segunda vez em menos de 45 dias que o ministro da Infraestrutura visita a região. A rodovia é estratégica para o escoamento de produtos agrícolas. Equipes do DENIT, do Exército e da Polícia Rodoviária Federal participam das ações. O tráfego na rodovia BR-163, que leva até os portos de Miritituba, no Pará, começou a ser normalizado. Durante o carnaval, o Exército, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes realizaram uma força-tarefa para desbloquear a via, que teve trechos interditados por causa das fortes chuvas. Nesta quarta-feira, foi liberado o tráfego no sentido Miritituba-Cuiabá. E a previsão, segundo o DENIT, é que na próxima sexta-feira, os trechos críticos da BR-163, no Pará, estejam recuperados e o trânsito volte a fluir. A nossa previsão é que vamos concluir os trabalhos e liberar o trânsito na próxima sexta-feira. Cabe destacar que o trabalho em conjunto do DENIT com o Exército vai permitir, ao final deste ano, que a estrada esteja totalmente pavimentada. Ou seja, sabemos do transtorno que tem para os caminhoneiros essas interrupções do trânsito, mas este ano é a última vez que isso ocorrerá. E passado o carnaval, chegou a hora de acertar as contas com o leão. A Receita Federal espera receber mais de 30 milhões de declarações do Imposto de Renda neste ano. O prazo para envio das informações começa amanhã e a repórter Gabriela Noronha tem os detalhes. Olha, a declaração do Imposto de Renda 2019 começa nesta quinta-feira, dia 7 de março. E os contribuintes devem ficar atentos porque este ano o prazo é menor e vai até o dia 30 de abril. Quem tem mais informações para a gente sobre o assunto é o Supervisor Nacional aqui do Imposto de Renda, Dr. Joaquim Adi. Olá, Dr. Joaquim. Além do prazo agora que é menor, quais outras novidades a gente tem aí para falar para o contribuinte este ano na declaração do Imposto de Renda? Na verdade, a Receita considera que esse prazo não é menor porque disponibilizou já o programa no dia 25 de fevereiro. O contribuinte certamente que quer entregar amanhã a partir das 8 horas já preparou a sua declaração e não perdeu tempo. Agora, quem está obrigado a entregar a declaração é quem obteve rendimentos tributáveis em 2018 acima de R$ 28.958,70. Também aqueles que tinham patrimônio em 31 de dezembro acima de R$ 300 mil, que obtiveram rendimentos isentos também em 2018 acima de R$ 300 mil. Quais são as deduções legais? Na verdade, o contribuinte precisa sempre olhar bem a sua declaração, não esquecer de incluir rendimentos tributáveis, especialmente uma segunda fonte, que é muito comum esquecer, e também as deduções que ele tem direito, que são as despesas médicas, sem limite. Ele pode também direito a um dependente, R$ 2.275,08. Também despesas com educação por dependente, R$ 3.561,75. E ainda ele deduz a contribuição social, que ela também não tem limite, exceto a contribuição de previdência privada. Esse limite é de 12%, além de deduzir também a contribuição de empregada doméstica. Uma outra dúvida comum é a respeito do modelo. Qual é a melhor? Se é a simplificada, se é o modelo completo, vale para cada caso? Como funciona? Na verdade, vale para cada caso. E o programa da Receita auxilia sempre quem está elaborando a declaração, prestando todas as informações, ele tem sempre à esquerda embaixo no programa a informação quanto é que é o imposto pelas deduções completas, ou utilizando o desconto padrão. Então, ele vai comparar. Se ele tiver despesas maiores do que aquele limite que ele tem direito, de 16 mil, pouco mais de 16 mil, ele opta pelas deduções, utilizando todas as suas deduções que ele tem direito, se elas forem maiores do que este valor. Também não pode deixar para a última hora, né? Fizer quanto antes, melhor. É, perfeito. Quem deixa para a última hora, né? Para fazer a declaração, ele corre aquele risco de não encontrar documentos, entregar a declaração errada e fica sujeito à multa, né? Por atraso na declaração, que ela pode ser pesada, que é de 1% ao mês, sob o imposto devido. Obrigada, doutor Joaquim. E olha, a Receita Federal espera receber este ano mais de 30 milhões de declarações. E a declaração pode ser feita e baixando o programa gerador de declaração no site da Receita ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e para smartphones. Lembrando que o prazo vai do dia 7 de março até o dia 30 de abril. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje medida provisória determinando que a contribuição sindical seja recolhida por boleto bancário. A medida proíbe o desconto na folha de pagamento do trabalhador. A contribuição dos trabalhadores para os sindicatos deixou de ser obrigatória em novembro de 2017, com a entrada em vigor da modernização trabalhista. Para o governo, a medida de hoje esclarece a natureza facultativa da contribuição e restabelece o direito dos trabalhadores que precisam manifestar a vontade de contribuir. O texto vale imediatamente, mas precisa ser aprovado pelo Congresso em até 120 dias para se tornar lei. E a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, concedeu entrevista exclusiva para a NBR sobre as metas dos primeiros 100 dias de governo. Você confere a entrevista completa às 10 horas da manhã desta quinta-feira. Não perca! Nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR e a TV do governo federal.